Assisti o filme Rolling Thunder Revue, a Bob Dylan Story do Martin Scorsese no Netflix e adorei todo o rolê pelas figuras e pela surpresa. O filme não é um documentário do Scorsese sobre o Dylan, mas foi como essa expectativa que eu fui conferir a fita. E não curiosamente, o filme também fala sobre expectativas. Dylan, assim como Bowie, Picasso e outros tantos grandes artistas, era um grande ladrão. Porém, vou reverberar uma outra ideia de sua filosofia que não tem a ver com roubo. Muitas das pessoas que gostam do que você faz costumam esperar que você faça mais do mesmo, que você sempre apresente o seu catálogo de hits. Um excelente exercício pessoal é não criar expectativas, tanto ao trabalho dos outros, sim, quanto ao seu próprio trabalho. A Rafa Capay promove muito a ideia de encontrar sua turma no meio do caminho, né? Você de cá, sua galera de lá, ambos criando uma ponte e caminhando para o seu encontro no meio dela. Alan Ginsberg dizia o seguinte, Encontre sua galera, nutra suas amizades, cultive seus bangs, sua arte, sua beleza, vá para o mundão e crie para a sua própria eternidade. Para ter mais chance de surpresa na experiência com o trabalho de outros artistas, deixe de ter expectativas sobre as coisas deles. E principalmente, tenha menos expectativas com as coisas que você mesmo faz. Você pode se surpreender com a velocidade e distância que pode alcançar, sem auto-julgamento e auto-depreciação. Essa é uma das primeiras regras da expectativa. Se você tem grandes expectativas, você vai se decepcionar. Você não pode criar expectativas. As pessoas têm preconceitos. Isso é problema delas. Não podemos dar conta de tudo que está andando por aí. Como ter expectativas. Quem se importa? Pat Smith emocionou-se cantando A high rain is gonna fall na cerimônia do Prêmio Nobel de Literatura entregue ao Dylan em 2016. É de chorar. Sobre essa desafiadora apresentação em Estocolmo, Pat Smith reconta que essa foi uma das experiências mais difíceis de sua vida como performer. Ela conhecia a música de Coy Salteado, já cantava havia anos, sentia-se confiante e sem saber o porquê, simplesmente paralisou-se, congelou-se, logo no primeiro verso da sua performance. Não foi uma questão de ter esquecido a letra. E por isso sentiu-se agudamente humilhada e envergonhada por falhar. E mergulhada nesse sentimento, ela opta por contar a verdade. Eu fiquei nervosa. Coisa que nunca lhe acontece. Pat Smith afirma que as pessoas costumam perdoar quem diz a verdade. E ela pediu para recomeçar essa música e percebeu todos ao seu lado, torcendo por ela. O rei, os senhores, as senhoras, a orquestra. Todos ali comungando em camaradagem por conhecerem a mesmíssima sensação e reconhecerem-se no erro dela. E Bob Dylan comentou estar muito satisfeito com a performance, com a apresentação dela, e que ninguém se atrapalha mais nas letras de suas músicas, melhor ou pior do que ele mesmo. Quando perguntada sobre essa experiência numa entrevista, ela diz que quando está escrevendo, rabiscando, lendo um poema, tem uma expectativa de perfeição. Mas quando está performando, cantando ou com mais pessoas, ela não liga para nada disso. Para ela, a coisa mais importante é a comunicação. E ela vai se comunicar, mesmo ao custo de rirem dela. Ela não se importa de parecer uma tola, de errar um pouco, de fracassar. Desde que sinta que exista uma conexão entre as pessoas, que elas estejam todas sintonizadas com a experiência. Coragem!